E vamos para mais um tutorial, começo hidratando a minha pele com hidratante em gel da Nivea, uso a base BT Skin na cor L50, essa base é muito boa, um corretivo só para aumentar a cobertura, uso a base Bronze 5 da Mary Kay para fazer os contornos, blush Amora da Nina Secrets, iluminador Rosé da Nina Secrets, pó solto na cor 01 da Ruby Rose e um pó compacto para tirar o excesso do pó solto e é assim que fica a pele. Vou começar os olhos aplicando sombra branca no canto interno e um verde clarinho até metade da minha pálpebra, venho com esse verde escuro no canto externo e uso um verde água para fazer a transição do verde claro para o verde escuro, aplico o verde água no final dos olhos também e vou puxando essa sombra bem para fora e por fim venho com o verdinho claro para dar acabamento. Faço um delineado na diagonal, eu não gravei direito, mas eu acho que vocês conseguem ver bem e depois eu venho com a sombra preta dando batidinhas no final desse delineado para ele não ficar marcado. Eu misturei cola de glitter com o pigmento neon que eu tenho e fiz essa fitinha em cima do delineado. Tem que ir com bastante calma, tá? E foi assim que ficou a maquiagem, eu espero muito que vocês tenham gostado, não esquece de curtir e comentar o que você achou. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.